Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção de Santa Luz, mudada em 25 de setembro de 2015, em início, Rua Gestúlio Vargas, sem número, Centro Nacional de Santa Luz, presidente, Edmilson Simões, regente, Diego Matos, vice-regente, Marcelo Campos, e estudante de Evistente, José da Conceição, tem um total de 66 componentes, campeão no concurso de fanfarras em outubro de Tacunha, em 2019, com o SNF. Agradecimentos a Deus, a Prefeitura Municipal de Santa Luz, defesa de Tere Carmeiro, ao ex-prefeito, Júnior do Maxi, ao secretário José Roberto, aos nossos companhistas, aos nossos companhiais, com vocês, para vocês, e os nossos companhiais, com vocês, em suplêntios! Agradecimentos a Deus, em suplêntios! Agradecimentos a Deus, em suplêntios! Agradecimentos a Deus, em suplêntios! Vamos lá. 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 Vamos lá.